Nas Olimpíadas, vocês pretendem fazer aquelas lives PIC, TNT, esporte, live na KZTV? Sei que talvez vocês não estejam... Sei que talvez vocês não estejam ocupados, não estejam ocupados, e acabem não tendo tempo pra fazer esse conteúdo, mas seria maneiraço assistir. Não, cara, a gente não vai fazer esse tipo de live. Porém, durante a Olimpíada, a gente vai ficar ao vivo o dia inteiro, né, cara? Então, assim, invariavelmente, a gente vai ter essas resenhas aí sobre um pouco de tudo que tá acontecendo. Mas a gente não vai fazer uma live separada, né? A gente vai ficar ao vivo, porra, desde de manhã até de noite, falando sobre as Olimpíadas e sobre qualquer porra que aconteça, e simplesmente vou tá lá, porra, eu, Luiz Felipe Freitas, Guilherme Beltrão, uma hora ou outra a gente vai também falar sobre bobagens, né, beleza? Vai ter os idiotas nas Olimpíadas igual tinha na Copa? Vai! Não sei, né? A gente não conversou com eles. Porém, porra, imagino que sim. O Defante vai tá lá também. Vai tá legal. Oficialmente ansioso? Eu tô ansioso também, mano. Tô bem ansioso. Tô bem ansioso porque, porra, moleque... Pô, tá maluco. Olimpíada, porra. Beleza? Olimpíada. Olimpíadas. O moleque falou aqui do Luiz Felipe Freitas, da live da festa junina. A gente fez uma live de festa junina. A gente mostrou várias fotos do Luiz Felipe Freitas. Pô, moleque. É porque é foto que eu não vou expor o colega, né? Mas, moleque, passeando aqui pelo Facebook de Luiz Felipe Freitas, mano, é impressionante, cara. Tu se depara com cada foto que é assustadora, porra. O Luizinho era absurdo, porra. O Luizinho era aquele gordinho maravilha que usava aquelas camisas polo, tá ligado? Aquelas camisas polo. Um botãozinho aberto. Puta que pariu. O típico gordinho, mano. O Luiz era o típico gordinho. Porque, tipo assim, eu sou o gordaço, né? O Luiz, ele era o gordinho maravilha, porra. Um dia eu vou fazer... Um dia eu vou chamar o Luiz aqui na live e a gente vai fazer uma incursão ao Facebook do Luiz Felipe Freitas, tá ligado? Tem uma sequência de fotos do Luiz aqui, que ele viaja pra Itália, moleque. Ele vai numa adega de vinho. E aí ele tem mil fotos lá. Só que ele vai ficando doidão à medida que ele vai tirando as fotos, tá ligado? Então, tipo assim, a primeira foto ele tá felizão. A última, moleque, ele tá, tipo, já meio torto, assim, mas tentando posar pra foto. É absurdo. O bagulho é absurdo. O bagulho é absurdo. Grande Luiz Felipe Freitas. Saudades do Luiz no Fifinha? Cara, eu vou te falar um bagulho, cara. Luiz Felipe Freitas agora, ele tá viciado no Valorante. Luiz Felipe Freitas agora está viciado no Valores, tá ligado? Então ele... Inclusive o Luiz Felipe Freitas está agora jogando Valorante, só pra deixar claro. Mostra uma foto só. Vou tentar achar uma foto maneira aqui. Eu já mostrei várias fotos... Eu já mostrei várias fotos antigas, pô. É porque eu não quero expor as pessoas, entendeu? Jamais faria isso. Então eu tô tentando achar uma foto dele mesmo, pô. Eu vou botar a foto clássica aqui. Tem uma galera que ainda não viu, tá ligado? Tem uma galera que ainda não viu essa foto aqui. E aí eu vou trazer essa foto de novo aqui, a tona, que é uma foto, pô, moleque, das mais... Das mais fantásticas fotos, que é o Luiz Felipe Freitas Wrestling, tá ligado? Tipo... É... Essa foto, mano, eu considero que seja uma das maiores fotos da humanidade. Tá ligado? Essa aqui é a foto. Essa aqui é a foto, tá ligado? Tipo... Tudo nessa foto é fantástico, tá ligado? O cabelo dele é absurdo. Parece um cabelo de Playmobil colado na cabeça. A pose dele, né? O peru dele, né? Que é um verdadeiro purezinho. É um purezinho. O peru pequeno dele contrastando, moleque. Com essa pequenina barriguinha, tá ligado? Como é que é absurdo, pô? É absurdo, pô. Tá ligado? Então... Pra quem não sabe, né? Na época, o Luiz Felipe Freitas, ele tinha um quadro no esporte interativo, onde ele fazia vários esportes olímpicos. Tá ligado? É... O Luizinho, ele é fascinado por esporte olímpico. Ele ama, ele é apaixonado. E... E ele foi... Ele aceitou, tá ligado? Tu tá de sacanagem? Ô, Luiz, eu vou... Papo reto. Calma aí, deixa eu chamar você aqui no... Ô, Luiz. O que é que tá acontecendo, casemigo? Eu tô jogando aqui um vavá e, de repente, eu olho pra live e tem... Tem a azeitona. Azeitonado. Tem um azeitonado aí. Porra é essa? Eu tô mostrando pra galera, cara. Porque a galera falou assim, porra... Durante as... Você tá jogando ainda? Tô jogando, mas pode falar. Não tem problema. Falou, durante as Olimpíadas, vocês vão fazer aquelas lives que vocês faziam na TNT e tal. Eu falei, cara, não vai dar. Porque a gente vai ficar ao vivo a maior parte do tempo. Vão ter vários programas e tal. Mas, durante ali, vai ter aquela resenha, né? Então, uma hora ou outra vai ficar legal. E aí, o cara falou, porra, aquela live lá da festa junina. Que vocês mostraram várias fotos do Luiz. Foi lendária. E aí, eu entrei no seu Facebook aqui e comecei a desbravar. Tu não fez isso. Não, não. Mas eu não mostrei aqui na live. Aqui do lado. Aí, alguém falou assim, porra, mostra alguma foto. Aí, eu falei, porra, vou mostrar a foto. Tá ligado? Que é essa foto aqui, porra. Essa foto é lendária, né? O Henrique, que fez essa foto, ele era o piloto. É o piloto da época lá do esporte era ativo. Ele me mandava essa foto igual o bumerangue, moleque. Tipo assim, cada dois meses ele soltava no zap essa foto. Porra, moleque. Eu senti ele é aço. É absurdo. Mas assim, eu vou te falar um negócio. Eu passeando aqui pelo teu Facebook, eu até vou dar uma escrolada aqui pra ver se tem alguma que eu posso mostrar. Mas, você... Pô, moleque, vou te falar um bagulho. É cada registro, moleque. Tem cada registro aqui, cara. Que é absurdo, pô. A de quê, por exemplo? Eu sou o cara... Olha, a galera do Meta não me entenda mal, mas eu não entro no meu Facebook há algum tempo. Pô, por exemplo, essa foto aqui. Essa foto aqui. Olha essa foto da minha live. Essa foto é absurda, pô. Caralho, olha o Jorge Hugo, bicho, nessa foto. Cara, tem um easter eggzinho aqui, cara, nessa foto, cara. O quê? Porra, tu não consegue ver nada? Ah, olha o Bruno Formiga ali, Bruno Formiga, formigado. O Formiga ali atrás, cara, absurdo, cara. Olha o Formiga. Olha toda a estrutura do Esporte Interativo. Olha a televisão, moleque. A TV de YouTube me pega muito, moleque. Puta que pariu, moleque. Pô, o Jorge Igor é absurdo. O Jorge Igor é empumado, pô. Essa foto é de quando? 2013. Pô, não dá pra ir em 2013 na TV de YouTube, irmão, na moral. Dormi triste na TV de tubo, que porra é aça. Caralho, cara. O cara é condicha. Eu tô aqui passando pelas... Mano, papo reto. Esse é o arquivo confidencial, porra. Eu acabei de ler o comentário. Aham, fala. Fala, fala, fala. O comentário do teu chá. Aí é foda. Tu vai, tu vai. Onde é que fala? O comentário foi... Não, não lê, não lê, não lê. Vale a pena, vale a pena ler? Não, foi assim, vai... Fulano de tal parece um miliciano. Não é, foda. Que comentário fantástico. Fala que um da foto pareceu um miliciano. Isso é maravilhoso. Cara, tipo assim, moleque. Vou te falar um bagulho. Cara, sem sacanagem, moleque. Tu tem umas fotos que são coisas de louco. Eu tô aqui nas fotos que, tipo assim... Sou marcado, né? Não que eu botei, né? Exato, pô. Que são as melhores, né? Sejamos sinceros. Tipo assim... E, pô, moleque, é porque eu não vou botar as fotos com a Paula, né, moleque? Mas tu tem umas fotos com a Paula. Cara, tu é muito psicopata. Tu é muito psicopata, moleque. Caralho, dá muita agonia isso. Ó, as tuas fotos... Pô, é porque você é muito organizado, né? Padrãozinho, padrãozinho, né? Padrãozinho. É, pô. Tá ligado? Tipo assim, você é um cara organizado, pô. Por exemplo, pô, tem uma foto tua aqui com o Thiago Silva, pô. O monstro. Foi a única que... E eu tirei foto com o Thiago Silva? Tirei, né? Não, não. O Thiago Silva que pediu, pô. Tá no Face. Foi porque... Porque eu acho que tem foto com o Deco, que aí eu não tirei. Falei, não vou tirar, pô. Não tá jogando, pô. Ih? Putaça da minha vida. Não tá jogando. Que isso? Depois que começou a jogar, foi só bicampeão brasileiro. Aí tu não tirou foto com o Deco? Não. E eu acho que eu fiquei botando pilha errada na Paula até hoje ela lembra. Porra, não tirei foto com o Deco? Caralho, pô. Olha a tua carinha, olha a tua carinha. Olha a tua carinha. Pô, se tu não tá animado pra caralho nessa foto, esquece. Essa aí eu tô aí. Pô, e quem é mais novo? Eu e o Thiago. Muito foda, hein? Porra. Falta pra... E, pô, o comentário ali do Luciano é Labou, Labou. É, a Labou. Pô, pra quem não sabe... Fala o teu apelido de infância aí pra galera. Bola, foi bola. Era o Labó, era o Labó. Era o Labó, Labó. Só que agora você não é o Labó. Agora não sou mais o Labó, agora sou o Luzinho. Exatamente. Pra você ver. Que virou o Labou. Pô, moleque, mas cara, vou te falar. Pô, vou... Caralho, olha essa... Caralho, olha essa... Que isso, Luiz? Pô, tu não dá, mano. Essa sequência aqui me pega. Aqui, ó. Olha você, atleta. Caralho, tava pesado, hein? Moleque, papo... Caralho, tu tava Labó, pô. Completamente. Tava Redondela. Tava Casimirelo, pô. Eu vou te falar. Esse... Esse... Toma. Esse campeonato foi pica, tá? E esse time aqui? É, a gente jogou no Maraca. Essa foto é foda demais, tá maluco? Ó, moleque, olha o Beltrão, moleque. Beltrão tava magrelo, magreludo. Caralho! Olha a cara... E você é sério, tá? Pô, aqui. Aqui. Se eu olhar pra foto, né? Caralho, Fred Caldeira na pegada, filho. Bruno Formiga. Simões. Caralho! Porra, moleque, olha o Fred Caldeira, mano. Caralho, que parada, molecão. Pô, essa foto aqui pro lado, eu não sei o que pode surgir, hein? Olha lá, você em campo. Moleque, olha o Beltrão, mano. Olha o Guilherme Beltrão. Caralho, o Beltrão tava muito... Caralho! O Beltrão tava fino a flor, moleque. Que isso? Caralho. No auge do Beltrão, pô. É mesmo. Tá ligado? E tinha futebol, tá ligado? Nessa época... É porque ele acabou, pô. Ele é o Oshed, pô. Não tem jeito. Porra, ele é... Ele agora é... Mas tinha futebol, mano. Ele agora é sombra do que foi, pô. Mas ele nessa época aí, o Guilherme Beltrão... Pô, e eu vou te falar, é bizarro mesmo. Porra, e chegou uma época que agora eu tô... O Beltrão tá mais magro que eu de novo, mas chegou uma época que ele tava mais pesado do que eu, porque eu tava magrinho e ele pesou. Porra, agora não. Agora eu tô pesado de novo pra caralho. Não, mas é foda que o Beltrão é foda, né? Ele... Eu já falei a dieta dele, a dieta da planta, né? Ele fuma a planta, aí a larica dele é comer folha. Aí ele fuma a folha e come a folha. Aí ele emagrece, pô. Tem jeito. A larica dele é salada, porra. Aí ele vai emagrecendo, pô. Pô, Babueta, eu tô descendo aqui sem tentar... Sem que apareçam pessoas, né? Porra, tô só... Porque assim, a gente pode se expor, né? Mas os outros não estão pra isso. Obviamente. Obviamente. Tá ligado? Pô, tem aqui, por exemplo... Caralho, o Vitor Sérgio Rodrigues, o ídolo. O ídolo. É o Vitor Sexo Rodrigues. Tu gosta muito, né? Tu gosta muito daquela imagem do Vitor Sexo, né? Aqui. Aqui. Olha lá. Olha o Jorge Igor, moleque. Tá aí já mais magro do que tava antes. Caralho. Porra, olha o celular do Vitor Sérgio Rodrigues, moleque. Aqui é um Sony Ericsson, foda-se. E aqui. E o meu padrinho fazendo comentário. É, Luiz Felipe, fazendo jus ao apelido. Que era bola, né? Já dando aquela pornetada fantástica na foto, né? Pô, caralho. Pô, Babueta. Caralho, comentário desnecessário, mano. Te azuprinou, mano. Caralho. É, Luiz. Esse é absurdo. É, é. É, exatamente. Tá fazendo jus, né? Olha ele aí. Maravilhoso. Tô aqui ver se eu acho mais alguma coisa. E tu já perdeu esse jogo aí que você tá jogando, né? Não posso acreditar que você... Eu posso falar. Eu não matei ninguém. Eu não tô entendendo nada. Os caras tão na A e eu tô na B. Eu tô na B e os caras tão na A. E por aí vai. Eu só tô seguindo aqui e... Caralho, Babueta. E esse time aqui? Revela. E esse time aqui? Vem. Vem. Vem de imagem. Vem de imagem. Tadeu Sartori no gol. Tadeu Sartori no gol. Hã? Gabo Vieira. Gabo Vieira. Esse... O Evandro chegou a conhecer. Foi assessor do Vasco também. Trabalhou com... Porra, pior que eu lembro. Pior que eu lembro dele. Pior que eu lembro dele. Tem um jogo... Não doí. Tem um jogo que a gente tá... Ele não chegou a trabalhar no EI, não. Mas ele só... Ele jogou com a gente no campeonato. Tem um jogo, cara, que ele simplesmente... A gente tá perdendo o jogo de 2x1. Hã? E ele olha pra quem tá do lado de fora e fala assim... É... Lateral pra gente. Ele fala assim... Vou cavar um pênalti. Bate o lateral na área. Ele se joga o juiz da pênalti pra nós. Tipo assim... E aí empata o jogo 2x2. Mas foi um bagulho histórico. Caralho. Henrique Mazzei. É... Aí o Davi. Lembra do Davi? Um editor? Davi Barro. Eu não lembro. Isso. Um saúdo pra ele. Quem é esse rapaz aqui? Não sei. Vitor Sérgio Rodrigues. Davi, editor. Matei o primeiro aqui no round. Coisa linda. Depois de sete... Pô, Cícero, moleque. Cícero jogava? O Fife Heromelo. Jogou com a gente. Monstro. Pô, é brincadeira. Grande amigo da ESPN. Quem? O... Felipe Rolim, Fred, Luiz... O Speyer, Mancinaia... Henrique Marques, Bruno Fulmigo. Henrique Marques, Bruno Fulmigo. Bota... Passa o mouse aí do cara que tá do lado do Vitor Sérgio ali. Como é que é o nome dele mesmo? Não sei. Canhotinho jogava bem. Não, ele apagou o Facebook. Ah, não tá marcado. Puta, o Beltrão vai lembrar o nome dele. Lucas? Acho que era Lucas. Canhotinho. Pô, será que o Beltrão vai lembrar? O Beltrão tá jogando a porra do Valorante lá. Ô, Beltrão. Oi, querido. Tá puto pra caralho, né? Pelo teu oi, querido, né? Eu e Bierro. Na verdade, foi eu e Dequim. Entra no live aí rapidinho. Quem que é esse cara aqui do lado do Vitor Sérgio? Lucas. Lucas, lembra do Lucas? Acho que era Lucas. Lembra de um Lucas? Calma aí, calma aí, calma aí. Canhotinho. É do o que, Cal? Do lado... Do lado do Mazei. É, Mazei... Lembro dele. Bom sujeito, mas eu não vou lembrar... Pô, cara, é Lucas. É Lucas, não era Lucas? Para de fumar maconha. Eu acho que sim. Pelo amor de Deus. Para, cara. Eu cheguei... Quando entrei na TV, ele já tinha saído, cara. Em minha defesa. Entendi. Entendi. Tá bom. Pode subir lá. Pode ficar, Luiz. Fica que é do arquivo confidencial. Se você quiser ficar, Biotron, pode ficar também. Peraí, peraí. Estamos no arquivo confidencial do Luiz e eu não vou participar. Estamos humilhando o Luiz. Só de leve. Nada demais. Pô, mas eu fico no meio do Valorante aqui também. É, porque... Tá, vai lá, vai lá. Pô, Mestre, tem uma foto tua aqui que é impressionante, pô. Tua minha ou tua do Luiz? Não, do Luiz. Eu vou entrar no teu Facebook também, tá, Biotron? Tá fudido. Faz isso comigo não. Tu tem muita foto ridícula? Cara, qualquer foto que eu posto já é naturalmente ridícula. Não, não faça isso. Não diga assim. Não diga assim. Você tem fotos comprometedoras? Pô, moleque, olha essa foto. Pô, bau pro Redluz. Olha essa foto aqui, moleque. WGP com muita emoção no esporte interativo. Pô, moleque, olha a foto que o malandro tirou. Mas caralho, na catacumba, moleque. Eu botei o dedo. Que porra. Pô, Luiz do Bombe. Ah, que caralho. Caralho, moleque. O caralho que foi assim. Pô, se dá pra ver alguém aqui é loucura, pô. Olha a foto que ele... E eu tô ali. Onde é que eu tô, né? Eu tô na transmissão. Foto de 2012, moleque. Foto de 2012. Nossa, o switcher era maravilhoso. Grande switcher. Que espaço assim. Tu não chegou aí na casa da TV, né? No novo prédio, né? O negócio tá cinematográfico, né? Cara, tá absurdo. Cinematográfico. Não tinha dimensão. Quando o Caralho mandou os vídeos, eu falei, pô, maneiro. Papo de emoção. Quando eu fui lá, eu falei, irmão, outra parada. Papo de emoção. Falei pra galera. A galera não botou fé. Papo de emocionar. Emoção, pô. Tô maluco. Fiquei feliz com a caralho. Mô. Mô. Senhor! Não tô lembrando. Jota Santiago. Jota Santiago. Um abraço pra ele. Tamo junto. Tá sempre ligado na live. Pô, não tem. Pô, acho que suas fotos acabaram, mano. Pô, infelizmente. Moleque, o Beltrão. Caralho, o Beltrão, impressionante como você tá washed, moleque. O quê? Absurdo. Você tá acabado, moleque. Olha o time. Vitor Sérgio Rodrigues, Felipe Rolim e Gabo. Lucas Arruda, Simões, Diogo Oliveira, João Vitor Gassi e Bruno Flumiga. Porra. Bokowski, Luiz, Jimindinho, Guilherme Corexas, Fred Caldeira, Edgar e Guilherme Beltrão. Caralho. Tem o nosso goleiro de camisa vermelha ali, né? Vamos pros pênaltis contra a banha. O Spyder. O Spyder tá ao lado dele. O nosso goleiro era o Diogro. Ah, era o Diogo, o goleiro? Diogo, é. Aí chega o Vitor Sérgio, a gente vai pros pênaltis contra a banha e ele fala assim, Diogo, bota as duas mãos na cabeça e ele fala assim, Diogo, presta atenção no que eu vou te falar. O Edmundo vai bater o pênalti e ele vai bater o pênalti no meio. Fica parado no meio. Repete pra mim. O Edmundo vai bater o pênalti, eu vou ficar parado no meio. Repete. O Edmundo vai bater o pênalti, eu vou ficar parado no meio. O Edmundo partiu pra bola e ele, bum, caiu no canto, a bola foi no meio. O Vitor Sérgio ficou barulho. O Vitor Sérgio! O Vitor Sérgio, seu nariz é um exagero. Onde isso vai, seu nariz chega primeiro. Do cocobado dá pra ver o Rio de Janeiro. Do seu nariz! Do seu nariz dá pra ver o mundo inteiro. Grande momento. Vem como nome, Vitor Sérgio ou Rodrigues? Grande momento. Grande momento. É, eu vou te falar, Luiz, aqui por hoje, acabou aqui. Acabou legal. Onde é que você quiser mais do arquivo conferencial, pessoal? Você me convoca. Grande momento. Estou vendo aqui se tem mais algum detalhe que a gente pode estar mostrando. Você é um homem muito das viagens, né? É, eu tenho muita foto com viagem, né? Muita foto com viagem. Olha só. Não, você já até sei qual foto vai botar, vai. Não, não, não. Qual é, Vitor? Falei, na recepção da empresa. Olha esse idiota, cara. Pelo amor de Deus, cara. Na recepção ali, onde botava o dedinho do ponto ali, ó. A maquininha pra colocar o ponto. Que cara é essa, cara? Absurdo mesmo. Foi aí que eu... Foi nesse lugar que eu atendi o telefone pra Serjão. É, aquela do Campinense. Você é do Raposeiro, isso. A história do Campinense, pô. Caralho, que grande momento. Moleque, olha esse atleta. Olha esse atleta. Aqui. Uma vitória na raça. Precisávamos ganhar por dois gols de diferença do melhor time do campeonato até então. Mostramos mais uma vez que somos gigantes e vencemos por 4x2. Agora o foco é o título. Pra cima deles, família. Hora de vingar os anos que batemos na trave. Ganhou esse ano, Betrão? Não. Esse ano não ganhou. Esse ano foi o que a gente perdeu. Perdemos o jogo seguinte. Esse ano, semifinal. A gente foi eliminando a semifinal pra Globo. Perdemos o jogo seguinte, viado. Esse não foi o jogo que a gente foi pra torcer? Cara, qual jogo foi? Esse foi o jogo que a gente foi pra torcer. Foi, porra. Foi contra a Fox. Não, não. A gente foi pra eliminação. A gente viu a gente ter eliminado. A vitória a gente não viu nenhuma. A torcida do EI não viu uma vitória, só derrota. Agora a gente teve cada lance absurdo que a gente viveu. Pô, eu tava lembrando ali do, porra. Caralho, foto foi com o Vice Lombardi. Com o troféu. Aí. É só tão grande. Aqui. É só tão grande. Aqui. É só tão grande. Caralho. Porra. É só tão grande. Esse time era forte, mano. É. Caralho, moleque. Pedro Pinto. Luiz Felipe Freitas. Na época, Luiz Felipe Fritas. Luiz Felipe Fritas. Otávio Bus. Otávio Bus. Rafaão e Ferrantini. E quem me apelidou de Luizinho foi o Rafaão Martins, né? Até porque pro Rafaão todo mundo é inho, né? Exatamente. Pro Rafaão todo mundo era inho. Porque eu não era Luizinho. Eu era grandinho, né? Caralho, moleque. Porra. Beltrão, recebi a mensagem aqui da Giovana falando. O Beltrão fez um transplante facial. Moleque, você tá muito diferente. Giovana, Giovana. É bizarro. Não precisa ser tão dura nas palavras, Giovana. Não, mas não no mau sentido, pô. No bom sentido. Ah, não fica tranquilo. Foi no ótimo sentido, com certeza. Pô, no sentido legal, pô. Não precisa ser tão dura com as palavras, Giovana. E essa foto aqui, Beltrão? Explica essa foto aqui. Pois. Essa foto é lendária. É uma das minhas fotos favoritas da vida, pô. Simplesmente. Essa foto é um absurdo. Cara, mas por que a gente não concorda que o Facebook é maneiro? Cara, mas eu nunca neguei isso. Cara, olha o Facebook. O Facebook é o que ele faz. Caralho, eu tô tendo... É a hashtag bobeira boa. E a hashtag bobeira boa. Bobeira boa, bobeira boa. Pau por reto. Isso daí, isso é recomendação de Ryan. Que é um... Moleque. Um sinegra de... Porra, um dos maiores gente boa da bola dos Estados Unidos. Eu vou te falar um negócio, Felipe Freitas. Moleque, você mudou... Graças a Deus, você mudou um pouco o seu estilo, pô. Eu até falei assim, pô. Você era o gordinho maravilha total, moleque. Era só camisa polo e bermuda merda, cara. Moleque, a quantidade de foto que tu tem... Porra, camisa polo e bermudão. Aquela bermuda do gordo. Caralho, é desesperador, mano. Hoje em dia eu só uso shorteco, né? Hoje em dia meu estilo é shorteco. Eu pedi essa mensagem aqui, Quer dizer, o Beltrão fez uma harmonização facial reversa. Que isso? Não, então. Aí é foda. A galera pega pesado, né? Aí é foda. Aí eu já não falei isso. Eu falei que de fato você mudou seu rosto. Aí você vai falar que você tem um rosto de merda? Aí é tua conta e risco. Eu tô aqui agora no seu Facebook, Beltrão. Casimiro... Ah não, faz isso não. Tô com todo o cuidado do mundo, tá? Tô com todo o cuidado do mundo. Tô com todo o cuidado, com todo o carinho. Por exemplo, porra, moleque. Não precisa ser sacanagem. Olha a tua cara, moleque. Olha a tua cara. Olha a tua cara, mano. Olha a tua cara. Ah, no veco. É, cara. Tinha 19 anos, será? Moleque, caralho, mano. Tu mudou muita coisa, porra. Sim, porra. Tu mudou muita coisa. Devassa. É devacela. Devassa. Não, sempre ia beber, né? Eu tava bebendo naquela foto? Tava, tava bebendo. Meu Deus do céu. Tinha um alongue ali, uma alonguela. É que, assim, realmente... Eu vou ter que passar naquele... É Jairo? É Jairo, Cazé? É Jairo? Que Jairo, cara? É Jairo? É Jairo? O barbeiro? Que faz a harmonização facial só no corte? Ah, tá. Pô, maluco. É pica, tá? No Instagram. Não tem jeito. O Jairo é pica. É, pô. Ele é pica. Caralho. Eu vou passar no Jairo. No Rojai. Qual é a Rojai? Aí ele vai fazer o quê? Vai lá, Rojai? É contigo mesmo. Não tem nada pra falar. A gente vai de Rojai, cara. Pô, tu acha que ele vai te resolver? Pô, é Juarez? É Juarez ou é Rojai? Juarez, cara. É Juarez. É Juarez. É Juarez ou é Rojai? É Juarez ou é Rojai? É Juarez ou é Rojai? É Juarez? É Juarez. Eu vou falar. É Juarez. É Juarez. É Juarez. É Juarez. É Juarez. É Juarez. Caralho, moleque. É Juarez. Fala o seguinte, irmão. Não me pergunte o que eu quero. Faça a tua mágica. Aí ele vai falar... E agora é o Rojai. E agora eu tô é o Rojai. Não esquece essa porra de Juarez. Agora eu tô é o Rojai. Pode criar outro novo perfil aí. Pô, vou te falar, meu Tron. É impossível. É impossível botar a foto sua. Mas agora eu quero ver qual foto. Não, pô. Porque, moleque, cara. De todas as fotos você... De todas as fotos tem alguém, pô. Ah, mas se for ex-namorado, foda-se. Não, não é ex-namorada não, pô. Tá maluco, cara. Eu tô louco. Eu tô ex-namorada, cara. Eu tô louco. Vivi essa vida, irmão. Esse momento aqui. Ah, essa foto é a mais lendária de todas, moleque. Pô, essa... Tu se entrega de uma das minhas preferidas também. Essa é a minha foto favorita da vida. Copia essa foto e me manda, Cazep. Porque essa aí, pra achar uma foda. Essa foto é lendária. Se tu não tá completamente chambrocado aqui, esqueça... Então, aí que tá, velho. Não tô, mano. Não tô, velho. Não tá, né? A gente ia me iniciar ainda nas pistas da Fórmula 1. Cara, isso é mentiroso, moleque. 2017, meu Tron. Te juro por tudo que é o mais sagrado, pô. Caralho, botou o mais sagrado no pagode. Pô, botei o mais sagrado. Pô, botei o sacré-cré, pô. Sem sacanagem. Esse dia... Pô, era sacanagem que a gente fazia. Que a gente tava rodando a porra de São Francisco inteiro. Caralho. Procurando camisa do Super Bowl do caralho. Que a gente não tinha. Que a gente foi otário. Não comprou, né? Não sei o que. Pra lá, pra lá, meu irmão. Rodando, 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 rodando. Simplesmente a gente tava numa loja fodida, né? For postcards for 1 dólar, né? Então, assim, é bagulho. É bagulhete. Bom, quando a gente viu esses bonés, falou, esquece. Não tirou uma foto aqui. Yeah, yeah. A mão tá no yeah, yeah. Tá ligado? Você dá pra... Tu tem o som da foto. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Não tem jeito, pô. E foi esse dia também que eu fui pro... Que eu entrei no... Que nós entramos, né? No... No... No museu de... De arcade. De São Francisco. Muito foda, moleque. Museu de videogame arcade, pô. Jogamos pra caralho. Entramos o museu arcade. E eu simplesmente começava a gritar. Ficha! Joga ficha! Para, para. Para agora. Para agora. Game for chips right now, man. Chip, man. Ficha! Falha da puta. Não tava entendendo. É português. É ficha! Joga ficha! E, meu irmão, jogando Pac-Man... Mas tu pagava? Mas tu pagava? Tu pagava? Lógico, jogando Pac-Man. Pô, é uma fucking milionaire. Game for chips, man. Fuck you! Caralho, mano. Que demente, cara. Tô muito doente, cara. Como é que tem uma foto aqui? Casimeiro, o Luiz entrava nos estabelecimentos e, pra ele... Era para o Brasil. Se a pessoa não falasse português, azarco. O dela, tá ligado? Cara, Beltrão, a gente entrou num restaurante 3 estrelas Michelin, na porra de Nova York, e o Luiz entrou e falou assim, mesa pra 10, mesa pra 10, mesa pra 10. Porra, e geral, olhando pra gente, porra. Tu acha que, porra, tu acha que eu não sei o que esse idiota fez, porra? Tem, tem. Tem, 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 tem. Ah, ah, mesa pra 10, mesa pra 10. Porra, e no... Não, não tá correto, mano. Cara, eu vou te falar. Cara, eu vou te falar. Porra, moleque, se tivesse um OnlyFans pra passar um dia com o Luiz, eu pagava, moleque. Foda-se. Um dia inteiro com o Luiz. Desde o podendo, né? Tá ali presente. Gratuitamente, você pagaria. É que, tipo assim, a gente quase viu uma pessoa morrer num palco nessa viagem, tipo assim, a pessoa foi se apresentar num show de stand-up em San Francisco, nós fomos ver, e a mulher simplesmente, ela tava próxima de, assim, realmente de se desmontar no palco, e ela, porra, fazia piada com isso, porra, bagulho maravilhoso, porra. Mas a mulher tava mal? Tava doente? Não, ela é doente. A ótima se a mulher tá viva hoje é... Mas é, não, tipo assim, não tem como ela tá doente. Esquece, essa mulher não tá. Tia Paula é viva. É, não tem como ela tá viva. Ela tava simplesmente... Cara, ela entrou no palco, ela se tremelicava inteira, assim, mas assim, não é pouco, não. Tia Paula é foda. É tu congelando de frio, porra, assim, num... Congelando de frio. E essa foto, meu Tron, compartilha aí. Pô, é porque sabe qual é a parada? Eu não compartilho muitas fotos, cara. Porque, pô, tem muito ex... Tem muito ex-companheiro de trabalho, pô. Aí eu não sei se os caras vão ficar mal, entendeu? Não, mas era essa foto... Tipo, essa foto ali de baixo, aquela foto ali de baixo. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, cara. Cala a boca, cara. Deixa eu conduzir a situação aqui, cara. Ah, eu tô nervoso. Pô, deixa eu conduzir a situação aqui, cara. Você tá dando pano pra manga, cara. Pô, tô aqui falando... Caralho. Pô, até perdi a foto. Pô, aquela foto da maneira, aquela foto da maneira. Eu tô com o Inveraldo Marques e com o Paulo Antunes, pô. Com a concorrência? Com a concorrência? Tá dando município pra maluco? Aqui, cara. Olha isso aqui, moleque. 2017. Esse foi o dia que... Moleque, se eu não tô enganado... Aqui, ó. Vou botar pra galera ver. Foda-se, não vai dar problema isso aqui, não. Na véspera desse dia aí, a gente discutiu pra caralho do Flamengo e Vasco e o Sanuário, cara. Vai ser um merda, sério. Olha eu aqui, bebendo. Pô, você não lembra o que fizeste, não, né? Lembro, pô. Te respondi no Twitter. Te expus. Sim. Moleque, pra galera que não tá ligado, tipo assim, Flamengo e Vasco e o Sanuário... Não foi a primeira vez que eu expus um companheiro. Flamengo e Vasco e o Sanuário. Flamengo e o Goal do Vasco, depois de mó tempão. Um a zero, gol de Everton, pé de quina. Não, foi aquele jogo que o Everton faz o gol, moleque, e os caras saem na porra do Sanuário. Quebradeiro do caralho. Aí, o que acontece? Eu tuitei, me referindo a futebol apenas, falando território hostil é a puta que pariu. O capítulo do Flamengo tá alcançando nisso, né? Olha só, a gente era jovem, tá? Você fez um tweet tipo assim, porra, eu sou... Porra, pica na xereca, linha de frente da jovem. Caralho, porra. Casimiro, a gente já trabalhava com esporte, cara. Como é que eu ia fazer um tweet falando que eu sou linha de frente da jovem, cara? Eu fui todo território hostil é a puta que pariu, cara. Jornalismo, caralho. Isso, cara. Eu fui falar da hora que eu fui falar, fantástico. Irmão, eu sei que eu falei. Eu falei. Você fez um tweet clubista. Você fez um tweet clubista. Tô direito, irmão. Só que nesse dia, nesse dia, o meu pai me impediu de ir no jogo, pô. Eu tinha ingresso, meu pai tava viajando, ele me ligou e falou assim, Você não vai no jogo. Se você for no jogo, eu vou ficar maluco, caralho. Eu falei. Beleza, pai. Eu não vou no jogo, então. Aí o Casimiro foi, pegou o tweet e falou. Tweetando essa porra, mas o papai não deixou ele no jogo, moleque. E eu comecei a receber mais de 250 mensagens de vascaíno. Filha da puta. Eu me chamo pra porrada, pô. É, isso aí. Aí eu mandei pra ele assim. Eu falei. Caseto, pô, tu passou do ponto. Tu viajou. Tô recebendo ameaça aqui de maluco da Força Jovem. Mas não é isso que eu queria. Não vou apagar. Não vou apagar. Eu falei. O quê? É que a gente começou a discutir pra caralho, moleque. Pra caralho. Abessudo, moleque. Pô, papo de caráter. Porra, moleque. Porra, pelo amor de Deus, cara. Porra, minha vida. Minha vida. O caralho. Porra, não sei o quê. Caralho, parado. Eu tava recebendo o vagabundo e falou assim. Quero ver se tu bronca essa porra no ao vivo, seu filha da puta. Assim. Esse bagulho é assim, mano. Daí pra baixo. Eu todo cagado. Falei, irmão, eu que não vou. Porra, tem maluco, mano. Caralho. Não, pô. Caralho. Grande momento. Grande momento. Grande momento. A gente tava com resquícios ainda disso e a gente conseguiu de novo. Assim. Mas não brigou, né? Obrigado de novo. Qual foto? Qual foto que você tava falando aqui? Não começa. Não começa. Ih! Calma, calma, calma. Calma, calma. É por isso que não pode, cara. Porra, caralho. Vamos seguir adiante, cara. Vamos seguir lá adiante aqui. Isso aqui. Não, isso aí tu não vai fazer comigo, não. Essa foto é lambada. É muito foda. Caralho, não pode. Muito foda mesmo. Pô, tá vendo, Luiz? Você é... Pô, não, não. Sobe, sobe. Tem uma gastação comigo que é maneira. Essa foto aí da Luiz e Paula. Ali, no pôr do sol. Cadê? Desce. Desce um pouquinho. Desce um pouquinho. Aí. Aí. Nos comentários dessa foto... Não tem nenhum contato. Ah... Ah, porque esse é o dela. O Breno fez uma montagem que tirou a minha pessoa. Botou uma vela, pô. Que isso. E ele tinha mais curtida nesse comentário do que na foto. Rato, porra. Caralho, moleque. Pô, babo reto. Eu não fiz aquele bagulho. Eu vou ver se eu faço amanhã. De subir o nosso grupo pra ver o que eu acho. Só vou achar bagulho. E a festa de junho da empresa. Legal pra caralho, né? Caralho, isso aqui era foda, mano. Boas pessoas. E o... E o Barão puxando a foto? Que? Sim, mano. Ali. O Barão puxando a foto da galera de azul ali, ó. É que minha mãe comentou nessa foto dizendo... Amo azul. Ah... Amo azul. Amo porra. Amo porra. E o Barão curtiu. Mamãe, caralho. E o Barão curtiu, moleque. Caralho, que bagulho absurdo. Pô, geral... Não vou botar a foto geral, né? Caralho, que tristeza. Não pode nada, mano. Não pode. Olha que coisa lamentável. O quê? Aqui? Isso aqui? Olha eu e o Luiz e o rolinho no Maracanã. Caralho, moleque. Papo reto. Olha, moleque. Olha... Olha o estilo do rolinho, moleque. Olha o estilo do rolinho. O rolinho, que porra de calça é essa? Caralho, ô. Vamos fazer isso com o cara? Tinha duas pessoas para tu escolhas. Não, mas porra, o Luiz esquece. É porque eu já falei, pô. O Luiz é sacanagem, pô. O Luiz é... Moleque, que sacanagem, Luiz. Esse teu estilo é impressionante, mano. Ah, é. Caralho. Caralho, meu Deus. Que tu era gordela, clássico gordela, pô. Maravilhoso. Esse short é absurdo, pô. E eu vou te falar, cara... Olha a posição das pernas do Luiz, cara. Assinaria hoje. Assim, quando eu faço a fisioterapia, ela fala assim, olha, você andando aqui, eu já sei que você anda sem flexionar os joelhos, né? Você joga todo o peso no teu joelho, por isso que tu tá com dor, seu filha da puta. Olha aí, aí a exemplificação disso, que é o joelho pra trás, o corpo inteiro tá apoiado. Na verdade é o seguinte, eu tô equilibrado no joelho, né? Eu não tô fazendo força nas pernas. Maravilhoso. Caralho, moleque. Não, mas você... Pô, grande momento. É a tua análise, é a tua postura. Posturado, né? Ele me matou, moleque. É o famoso posturado e calmo, pô. É aqui, ô, Beltrão, vou te falar. Daqui pra baixo... Caralho, Facebook não roubarra o Facebook normal. Aí é muito antigo. Caralho, não, não. E essa foto do Eduardo Bandeira de Mello? Quê? Sim, pô. Meu presidente, pô. Eduardo Bandeira de Mello. Caralho, tu tirou foto com o Eduardo Bandeira de Mello, cara. Olha o teu estilo, moleque. Não, essa roupa realmente... Caralho, não, não, não. Essa época custava na pú. Olha aqui, mano. Eu ia pagava todo dia. Moleque, você tem um pullover por cima de uma camisa social, moleque. Vai te se fuder. É uma camisa polo, é uma camisa polo, tá? É uma camisa polo. Muito foda. Muito foda. Moleque, detalhe, dá muito calor no Rio de Janeiro nesse dia, moleque. Que isso, que é bom? Por que você tá com esse sweater de merda, cara? Sei lá, cara. A gente é mais novo, a gente faz umas coisas que a gente não tinha muita noção. É, né? Como é que tem o Facebook? Caralho, a camisa do Hanover é 96, moleque. Caralho, gostei. Eu jogava no Hanover. Eu tinha um time de pelado no Hanover, pô. Muito foda. Muito bom. Tu é Hanover, Beltrão? Eu sou Hanover, pô. Na Alemanha eu sou Hanover. Não tem jeito. E aí, qual que era o Hanover? O geral comprava a camisa do Hanover. Exatamente isso, moleque. Pô, esse da direita aí, o Luquinhos, pô. Ele trabalha no Sport TV, tá? Joga com a Passer direto, pô. Meu parceiro. E o da esquerda é o Niltinho, gênio do futebol. Gênio? Gênio do futebol. Tô falando de gênio aqui, tá? Ele trabalha com o quê? Jornalismo? O Niltinho não, mas porra. Ele jogou na Alemanha, sabia? Vai fardar. Vai fardar na casa da TV. Tão precisando. A legenda dele é lendária, tá? Os novinhos e a lacraia. Cara, eu vou te falar. A gente tá precisando, hein, Beltrão? Pô, o Niltinho é gênio do futebol. Moleque, olha essa foto aqui, Beltrão. Nossa Senhora, moleque. Quem é essa fera aqui, moleque? Caralho, o mamífero com mais dentes na humanidade. É o Láctea. É o Láctea do... Caralho. Que isso, moleque. Foto criança, tu não vai botar, não? Cadê a foto tua criança? Tu tem? Sobe. Sobe, isso tem, pô. Sobe um pouquinho. O que é isso aqui, Gênio? É porque ele me marcou no Thiago Neves ali atrás, pô. Ou no Negueba, sei lá. Do Negueba ou no Thiago Neves. Foto tua criança, mas pô, tua criança não é zoável, pô. Tá fofinho. Mas tu quer me zoar, né? Tu quer me esculachar, né? Não, pô. A gente quer mostrar. Tipo assim, a parada é... Assim, no Beltrão tem foto no Facebook da época de colégio ainda, né? Pô, pra caralho, moleque. Cara, eu não... Se vocês olharem o meu Instagram, vai ter foto antigassa no meu Instagram, mano. Eu nunca arquivei minhas fotos. Sei lá, eu não tenho... Não tenho muito... Você não tem, né? Você é desprendido pra caralho, né? Não, não é isso não. Tanto que eu tô aí preocupado com o que tu vai mostrar. Mas eu só simplesmente, sei lá, eu tenho preguiça de mexer nessas porra, mano. Não, essas aqui são as suas fotos, tá ligado? Essas suas fotos aqui, aí só tem... É, pô. Vai ter... Aí tem eu lamentando a lesão do Kinnan Allen, porra. Mais uma. Caralho, moleque. Tô vendo o que a gente pode mostrar aqui pra finalizar, Beltrão. Pra finalizar legal. Junior Seão. Porra, quando ele faleceu, mano. Tristeza. Pô, eu ri aqui. Ri erradamente. Vocês tudo dando pra transmissão. Moleque, e eu e o Golden Tate com a camisa do Botafogo? Tô não vai mostrar? É um absurdo. Esse jogador da NFL aí ninguém conhece. Meu parceiro Golden Tate. Fogão desde moleque. Caralho, tá? Ele jogava pra caralho, filho. Campeão do Super Bowl, tá maluco? Gênero do futebol americano. Fim inteiro. Pô, moleque. São as coisas mais aleatórias do Brasil, né? O Golden Tate com a camisa do Botafogo, tirando foto comigo. Moleque, caralho. Em general, se veriano. O Botafogo sempre conduzindo, né, mano? Isso é quando? Isso aí? Em quando? Isso é 2014, viado. Então já távamos aí, né? Não, mano. Eu tava... Foi meses antes de eu entrar. Que isso aqui. Eu fui pelo meu blog. Não, isso era fantasia. Isso era fantasia. Isso era fantasia. Isso era fantasia, tá? Pelo amor de Deus. E aí eu fui de pagodeiro. Isso era fantasia, beleza? Tá, é muito foda essa fantasia. Fantasia de você mesmo, cara. Não, fui de pagodeiro. Tô fazendo símbolo que eu nem sei o que é, gente. Isso aí é símbolo de gangue. Porra. O Magrão. Magrão não, o Brancão. O Brancão que tá comigo. O Brancão maravilhoso que tá comigo. Ele tá, pô, claramente fantasiado também. Várias pulseiras no pulso. O Grandão. É tão teu amigo que tu não sabe nem a perda. Não, não, eu só tô cansado, irmão. É o Brancão, pô. Tá maluco. Inclusive, assiste a live, tá? Gozão. O Gozão. Manda live. Acabou de chamar o cara de Gozão. Manda live. Não, para com isso. Manda live. O Brancão, Grandão e o famoso só pode ser o Gozão. E o Muralha, te pega? Moleque Mumu? Moleque, tu tirou... Aí, posso falar um bagulho? O Muralha é gente boa pra caralho. Gente boa, gente boa, mano. Brasil live. Uma gola horrível? Sim. Caralho, moleque, que goleza. Caralho, Muralha. Na época devia ser moda, irmão. Não, impossível, moleque. Caralho, olha isso, cara. Que porra é essa? 2012, moleque. Ô, Muralha, deixa eu te perguntar um bagulho, irmão. Tu tá de vestido na foto, não? Qual foi? Caralho, impossível o Muralha tá bem aqui. Caralho, tem um bolso nessa porra embaixo. Tem um bolso na camisa aqui, pô. Que isso, caralho. Uma das coisas mais pavorosas da moda, moleque. Destruiu a moda, mano. Destruiu a moda, pô. Que isso? Essa foto é lendária quando tu tirou o apêndice. Essa foto é internada. Pô, pode mostrar essa foto. E essa aqui? Pô, essa aí é absurda, mano. Essa aí, esquece. Esquece. Essa aí é 2005, tamo falando de 11 anos de idade. Caralho, moleque. Que isso, cara. Pode mostrar, irmão. Sou eu com 11 anos, pô. Olha aí. Que beleza. Caralho. E fazendo o mesmo símbolo que você fez lá no bagulho do pagode. Ou seja... Ele não sabe o que que era. Que você diz que não sabe, mas você tá metido. Pô, é bonitinho, cara. Criança, mano. Criancinha, pô. Olha aí, maneiro. Ah, eu vou te falar. Eu amo essa foto, mano. Legal. Porra, das poucas fotos que eu tenho na minha infância, tá ligado? Tá aqui. E ó, rapaziada, é o Pierre, tá? O da esquerda. Moleque, que porra de... Ah, não. Que susto, moleque. Olha o dedo dele, moleque. Parece que é um dedo gigante, moleque. Olha isso. Caralho, que porra é essa? Fala o nome de novo dos moleques. Desculpa, eu falei por cima. Pierre, Lua, o Lucas, eu e Oliveira. Esse é o bonde, ele é foda. Moleque, meu Deus do céu, cara. Eu tô abismado com esse dedo desse moleque, cara. Parece que é um dedo gigante. Caralho, que nervoso, mano. Meu Deus, a Paralaxia é foda hoje. Moleque, olha o 435 antigo, moleque. Caralho. Tô vendo se eu acho mais alguma foto tua aqui, mas não tem nada... Tu na fecha de 50 anos do Zico. Não, pô. Foi no casamento do filho do Sérgio Sapo. Grande Sérgio Sapo. Caralho, faz um rabbit aí pra ele. Rabbit. Sérgio Sapo, gênio. Sérgio, pô. Sai, gênio. Tão falando de gênio. Tão falando de gênio futsal mesmo. Tão falando de José Poçá. E Arthur, eu tô no coelho. José Poçá. Quando o bicho começa a falar o meu contrário assim, moleque, loucamente, é... Pô, é de fudeuco do palhaço. É o José Poçá. Essa foto aqui é a última do dia, botrão. Você... Tá, pra fechar. Eu... Parado na esquina. Pós-retirada de apêndice. Caralho, moleque. Toma. É o Poçá. Tirou o apêndice. Tava lá. Tranquilão. Tirou o apêndice. Não passo mais esse problema. Cara de quem não tem mais esse problema, tá ligado? Tranquilo. Não tem jeito. Tranquilão. Essa crise não te aflige demais. Tirou a fimose. Tira demais. Tirou a fimose. Aí não. Aí não. Parabéns. Aí não. Não é que eu ainda tô abismado com essa roupa do... do Muralho. Do Mumu, né? Do Mumu, pô. Caralho. Caralho. E ele repercutindo, assim, xingamento ao fenômeno. Não, não era o fenômeno, não. Era o Ronaldinho Gaúcho mesmo. Tava puto com ele pra caralho. Moleque, pau. Era o fenômeno. Puta, esse é o Ronaldinho Gaúcho. Logo depois entrevistei. Aquele ali é o DJ? Aquele ali é o DJ? Que DJ, cara? Na imagem ali? De cima dessa ali. É que o Tony Romo. Sou muito fã. Sobe. Sobe uma. Essa aí. É o DJ. É o DJ, pô. Confirma. Confirma que é o DJ. Já mal, pô. Exatamente. Já mal. Caralho. É isso, galera. Pô, que legal, velho. Que legal foi viver esse momento. Foda, mano. Tá aí. Agora, cadê o teu Facebook? Mec, tu bota a fé que eu tenho quase nenhuma imagem. Tu é merda. Tu é merda fedida. É porque eu mantive o meu Facebook atualizado, né, irmão? Então eu simplesmente apaguei tudo. Aí só tem bagulho de trabalho, ó. Aqui. Caralho, aquela foto lendo da... Moleque. Moleque, olha essa foto aqui, velho. Caralho. Foi de pijama trabalhar? Foi de pijama trabalhar? Tava liberado? Eu ia moda caralho pra trabalhar. Luiz, lê essa legenda aí como se você fosse o Certezas, por favor. Um só para cinco. O Certezas sabe ler, né? Cara, essa foto... Tem uma galera... Mas essa foto... Vai, vai, vai. Me cedi aqui, perdão. Perdão a todos. Não faz isso com ele, não. Faz isso com ele, não. Não faz isso com ele. Mec, olha a minha bermuda de gordo. Caralho, que absurdo. Deixa eu ver se tem alguma foto... Não tem, cara. E o peruca? O peruca? Sobe. Eu e o peruca, pô. Puta que pariu, mano. Caralho, olha aqui, ó. Puta que pariu, velho. Eu e o homem peruca, pô. Eu e o homem peruca. Caralho, o homem peruca. Parece que a gente é um casal gay, pô. É o homem peruca do Covaz. Que absurdo, pô. Três vascarimos se olhando. Isso aqui era uma... Algum evento do... Vou ver se tem mais foto. Algum evento do... Ó o Carupe. Pô, mas de resto, caralho. Pô, esse aqui. Minha primeira aparição ao vivo. Ah, eu vou te falar. Tava bem, tá? Tava bem, tava bem. Falando de quê, quer dizer? Falando de LOL. Igor Bom, sempre um grande apoiador do seu trabalho. Papo Reto, Igor Bom. Eu te amo... O Igor Bom é pica. Pica. Eu te amo demais. Papo Reto. Tá produzindo lá o... Na estrada da NBA, pô. Só isso que ele tá... Só isso que ele tá produzindo lá, porra. Caralho, tá maluco. Ele é... Pô, estamos falando de... Pô. Deixa eu ver o que eu tenho nas minhas fotos. Moleque, nas minhas fotos eu não tenho... Pô, e essa aqui? Caralho. Caralho. Essa é a foto mais lendária da internet mundial, moleque. Esquece, pô. Eu e o Vandessar, pô. É impossível, moleque. Olha a minha cara, moleque. De pão. Eu não posso falar a palavra que eu pareço aqui, porque é da mana. Pô, é brincadeira. Mas, pô, minha foto é sacajinho. Minha foto é muito foda. É uma foto muito especial, né? Tá maluco, pô. Vandessar, filhão. Vandessar. Vandessar. Não, só pra constar, eu não tenho a mesma altura que o Vandessar, obviamente. O Vandessar, moleque, tava, tipo assim, 10 degraus abaixo de mim. A gente tirou foto e a gente parece que tá na mesma altura, pô. Caralho. So far away, isso que a camisa diz. É, pô. Essa camisa... Pô, moleque, era uma das camisas que eu mais gostava, porque cabia em mim. Era só por isso, tá ligado? Te entendo muito, irmão. Te entendo muito, é isso. Era só por isso, moleque. Era só por isso. Mas... Pô, cara, muito foda, mano. Eu apaguei minhas fotos. É, isso aqui, pô. Vamos ver se eu... Olha esse short aqui, cara, que eu tava portando. É o mesmo... Aqui, olha aqui, tá aqui. Caralho, moleque. Caralho. Moisa, pô. E com a camisa do Napoli aqui, ó, pra galera. Só pra não ficar, né? Caralho, uma bela camisa do Napoli. Quer dizer, esquadrão da moda também vai bater na tua porta, hein? Beltrão, eu já te expliquei como é que funciona. Irmãozão, o bagulho cabia em mim, eu vestia. Essa calça é a calça do gordo. Padrão. O Luiz tem... O Luiz tem dezenas de fotos com essa bermuda. Agora, esse tênis tá escandaloso. Só que, porra, se eu pedisse pra minha mãe comprar um tênis pra mim, minha mãe me dava um tapa na cara, porra. Se eu pudesse pra mim e falasse assim, porra, mãe, compra um tênis pra mim, minha mãe... Porra, esse tênis era um tênis... Eu vou falar aqui. Esse tênis era um tênis da Mr. Cat. Grande Mr. Cat. Porra, moleque. Tipo assim, que a minha mãe comprou pra mim há cinco anos antes, cara. Esse tênis deve existir, porra. É um momento fantástico. Caralho, moleque. Juro por Deus. Não, cara, a verdade é uma só. Eu ser casado é um escândalo, mano, porra. É um dos... É absurdo. É uma sorte absurda, porra. Olha isso aqui. Essa camisa é pica, tá? Essa camisa eu guardo até hoje. Foi a primeira camisa que eu saí com a Bétalas. Do Cristiano Ronaldo. Essa camisa é maneira, porra. Essa camisa é maneira, porra. Da Nike 7. E atrás é Ronaldo 7. Falei, cara... Parece com dois do ventos, né? Um pouco, assim. Porra, grande momento. E, assim, tu tava fino. A verdade tem que ser... Fino é uma palavra forte. Eu já era gordo, mas comparado a hoje... Comparado a hoje é absurdo. Pô, e essa foto aqui? Essa foto é lendária. Caralho, olha essa foto aqui. Me ridicularizando aqui, ó. Isso aqui é Newton Santos. Isso aqui é Vasco e Flamengo. Gol do David, porra. Que ele perdeu. Eu tava num bloco. Olha isso, Beltrão. Imagina... É impossível imaginar isso, né? Eu tava num bloco, moleque. Não, isso aí já acabou, já. E eu fui pro jogo, porra. A gente tava num bloco. Aí falou, porra, cara, vamos pro jogo, vamos pro jogo. Aí eu fui com esse... Esse... Chapeuzinho da Antártica, porra. Tá ligado? Um salve pro Rodrigo e pro Rafael Monken aí, Vascão. E pro Iago Zapele também. Olha o estilo que o moleque foi pro jogo também, cara. Rapaziada absurda, hein? Que fotos fodas. Moleque, caralho, que momento. Eu não tenho mais foto maneira, porra. Não tenho mais foto maneira. Esse é do São Bento ali. Esse que eu era... Aonde? Caralho, esse vídeo aqui, moleque. Vídeo? Aqui, eu e Pedro certezas no jogo das estrelas, porra. Mas o vídeo, porra, caralho. Não vale muito a pena também, não. É. Não é muito maneiro pra galera. Caralho, moleque. Muito bom. Que momento. Mas aí sabe jogar futebol ou não? Porra, tá de sacanagem, né? Não, é só a confirmação do imaginário. Horrível. Isso é horrível com força máxima. Máxima força do mundo. Peque, onde vocês estavam há 12 anos? É isso. Vocês viram aqui onde a gente estava agora. Loucura, né? Caralho. Eu... Moleque, tem gente que há 12 anos era bebê, pô. Baby, baby do Bruíbe. Eu vou te falar o seguinte. Quando eu vi a foto do Belty há 12 anos no colégio, eu já estava na faculdade. Aquela foto dele pequeno, que é aquela foto mais nova que a gente viu do Belty, eu já estava na faculdade, pô. Então, tipo assim... Caralho. Uma parada brutal, tá ligado? Hoje em dia não faz diferença nenhuma. Naquela época fazia muita, né? Naquela época tinha 11 anos, tinha 18. Bizarro mesmo, viado. Bizarro mesmo. Beltrão, e se eu trouxer isso aqui pra você... Pô, cara, olha só. Cara, olha só. Deixa eu te falar uma parada, irmão. Bom, isso vai ser maravilhoso, mas tem que ter a presença dele, cara. Cara, eu vou te falar uma coisa. Cara, esse Facebook é pra preservar, é pra tipo assim... Eu não vou mostrar agora. Tem que preservar esse Facebook, irmão. Isso aqui é só um gostinho do que pode vir por aí. Num arquivo confidencial, bicho. Qualquer dia. Esse aqui é o... Esse é o Facebook, tá? Cara, esse é o... Esse é o Facebook. Acho que eu dei na igreja, quer dizer... Acho que eu dei na igreja, quer dizer... É o básico do básico, pô. É o básico do básico do básico, moleque. Caralho. Não, gente... Tem um pig com um leão, mano. Com um leão. Tem noção dessa porra, moleque? Qual o absurdo é isso, cara? Aí, tipo assim... O pig hoje não agacha desse jeito, nem fudendo. Nem fudendo. Não, moleque. Gente, o pig tá do lado do rei da selva, moleque. Pô, moleque, o bagulho é absurdo. E essa aqui, pô? E essa foto aqui, cara? E essa foto do pig com o elefante, velho? O guarda-chuva. O elefante guarda-chuva, pô. É absurdo isso, cara. Como é que pode isso, cara? Como é que pode o bagulho ser tão absurdo nesse nível, velho? Pô, gente... Gente... Não pode, não pode. Pô, que isso? Cadê? Para, Beltrão. Para, Beltrão. Para. Casimiro, eu tô te implorando, irmão. Por favor, para. Eu vou parar, galera. Não vou mostrar agora. Não posso. Eu não posso. Pô, mas e essa aqui, moleque? Essa cara tá no ônibus, viajando, pô. Essa foto aqui. Isso é que é foda, mano. Essa foto aqui é absurdo, mano. Olha ele, cara. Mano, que isso, cara. Gente, estamos aqui. Ai, meu Deus do céu, velho. Cara, sério. Vou ter que fazer uma figura. Como é que tá? Tá parecendo o Antônio Lopes. O delegado. Gente, gente. Vamos só parar. Vamos só parar. Sério. Galera, desculpa se eu não poderei estar lá. Mas, pô. É porque, pô. A gente não pode que a gente tá zoando aqui, pô. Que adeus. Pô, isso aqui é sacanagem. Caralho. O pig, quando o pig vier, a gente vai mostrar tudo e muito mais. Muita coisa legal, né? Ai, cara. Que isso, né? Que isso? Caralho, mec. Pô, mas deixa eu falar. O pig era galã, filho. É, porra. O pig era galã. Ela galã. Aí já era. Chega. Chega. Por favor, eu estendo a bandeira branca, moleque. Eu peço paz. Caralho. Para aí, para aí, para aí. Agora eu parei oficial. Meu Deus do céu, moleque. Caralho, mano. Moleque, pra porra, é a bagulha de tu rir até tu ficar tonto, filho. Que momento. Cara, o pior é que tipo assim, moleque, as fotos de perfil. Olha essa foto aqui dele, moleque. Olha lá. Isso aí, desculpa. Não, não, sacanagem. Pô, tu falou assim, pô, o pig é feio. Porra, aí eu jogo essa foto aqui para você. O que é que tu faz? Tá ligado? Isso aí é... Isso aí é malhação. Desculpa. Porra aí, galera. É dos haters. Galera. Porra. Outra parada, não? Continua feio? Aí é foda. Moleque, tem muita coisa boa aqui, hein? Não, e a skin... Caralho, moleque. Tem muita coisa boa. É, e a skin pig e botafoguense pra caralho me pega. Foto do Jefferson, cara. É, moleque. O pig era muito Botafogo, porra. Foto do Botafogo direto. Aí depois ele parou. Existiu, né? Ih, o pig tem uma foto também com uma cara de puta que... Aqui, aqui. Legenda. Ah, tô nem aí pra vocês. Beleza. Pô, pig e o tigre não pega você não, cara? Bom, é. Galera, isso tudo e muito mais pros próximos episódios, né? Tá porreto, mano. Tem que ter ele aqui. Que momento. Muito obrigado, viu, por esse momento, cara. Obrigado a vocês. Caralho. Ficamos aqui por duas horas nessa pataquada, moleque. Aqui é porque a live cai de dois em dois segundos, né? Então... Salve de palmas. Salve de palmas. Bonito, bonito. Obrigado, obrigado. Adeus, hein? Tchau. Um abraço. Tamo junto. Beijos. Beijo. Valeu, valeu. Valeu, rapaziada. Que momento vivemos, velho. Que momento. Tchau. Tchau.